Salve, salve galera! Salve, salve! Um formatinho novo aí pra vocês e vamos falar de videogame de novo, hein pessoal? Vamos falar de videogame aí. Saiu uma nova reportagem sobre os rumores de que o Xbox se tornará multiplataforma, embora eu já acho que o Xbox já seja multiplataforma, né? Vídeo que tem várias IPs da Microsoft aí que já saem para outras plataformas. Minecraft, por exemplo, é um deles que a gente pode citar aí, tá? Então, imagino aí que quando os portais aí de notícias sobre videogames falam sobre isso, imagino que seja aí jogos como o Forza, por exemplo, o Halo, estão falando aí desses jogos aí, tá? Mas que o Xbox já é uma... já é multiplataforma, os jogos Xbox já é multiplataforma e não devemos negar, tá? Estamos aqui então com uma reportagem do Game Vício. Vamos dar uma olhada nessa reportagem aqui e acrescentar também e frisar algumas coisas, tá pessoal? Quem está acompanhando as recentes notícias deve estar ciente que temos uma grande quantidade de rumores afirmando que a Microsoft está planejando lançar os jogos do Xbox no PlayStation e Switch. Então, segundo esses rumores aí, você pode sim ver jogos como Halo, Forza Motorsport em plataformas como o Nintendo Switch, por exemplo, ou até mesmo o PlayStation. Embora nada tenha sido confirmado, tá? São apenas rumores, né? Como diz aqui. O próprio prometeu compartilhar mais detalhes sobre o futuro do Xbox na próxima semana. Ele não desmentiu os recentes rumores, deixando os jogadores ainda mais confusos. Então, todo mundo está ansioso aí sobre esse pronunciamento pelo chefe aí da divisão Xbox. Ninguém sabe ao certo qual é o plano da Microsoft, mas uma nova pista pode ter reforçado os recentes rumores de que o Xbox se tornará multiplataforma. Ao vasculhar o perfil de Kerry Shane no LinkedIn, que é um funcionário aí da divisão, né? Ele é o diretor de conteúdo de jogos da Microsoft, só que na Ásia, pessoal. Foi encontrado uma menção para PlayStation e Switch. Vamos dar uma olhada aqui na imagem, então. Vamos mostrar aqui pra vocês. Então tá aí, pessoal. Essa daí é a imagem, tá? Siga aí o cursor do mouse aí pra vocês verem onde há a menção aqui do PlayStation e também Switch e até o celular, hein? Switch e celulares. Vamos dar uma olhada aqui nessa parte aqui traduzida. Então tá aí, ó. Parte traduzida. Kerry Shane, gerenciador, deve ter sido traduzido como tradutor do Google, por exemplo, porque ele tá meio estranho aqui. Mas enfim, gerenciar uma equipe de alto desempenho na estratégia de lançamento para o conteúdo de jogos da Microsoft na Ásia. O portfólio inclui Xbox Game Studios, Activision Blizzard, Zenimax e Bethesda no PC. Xbox, PlayStation, Switch e Mobile. Então tá aí. É a parte onde é pronunciada aí outras plataformas, né? Que não seja o Xbox. E de acordo com a matéria aqui, pessoal, horas depois desse pronunciamento aí, o perfil de Kerry Shane foi atualizado. Removendo a menção para o PC, PlayStation, Switch e Mobile. Ninguém sabe ao certo, mas isso pode ter sido um erro ou ele vazou a informação antes da hora. De todo modo, vamos aguardar até a próxima semana pelo comunicado do Xbox. Agora, pessoal, falando aí do Xbox. Se isso realmente acontecer, qual vai ser aí o destino do Xbox? Será que ele vai... Será que a Microsoft vai mesmo dar um fim no console? O que será que pode acontecer? As vendas vão cair mais? Bom, pessoal, pra isso, no cenário que a gente está hoje, eu tenho uma seguinte opinião, tá? As pessoas que gostam do Xbox, gostam do Xbox por causa dos serviços, dos ótimos serviços. Eu acho que o Xbox hoje tem o melhor serviço em se tratando de consoles, tá? Em se tratando aí, falando dos seus concorrentes, por exemplo, Nintendo, Playstation. Falando de serviços, tá? Agora, jogo já é outra história. Cada um tem um amor pra um jogo, tem a questão da nostalgia, né? Quando você fala de Nintendo. Estou falando da questão de serviços e custo-benefícios. A gente tem aí o Game Pass, por exemplo, no Xbox, tá? A gente tem um hardware que pode proporcionar a melhor experiência para os usuários. Então, eu acho que isso ainda é um ponto muito positivo pro Xbox. Porque vamos supor aí, vai sair um Indiana Jones aí, por exemplo, no Playstation. O Playstation não vai ter hardware o suficiente pra rodar como roda no Xbox. A gente sabe aí que o Xbox, em questão de hardware, ele é bem superior ao Playstation. Então, vai sair? Vamos supor que... Vamos supor aí que vai sair. Vai sair? Vai sair, tá? Porém, o jogo vai ter que ser um pouco mais capado, tá? Não vai ter o mesmo gráfico. O usuário não vai ter a mesma experiência. Principalmente se falando de Nintendo, né? Por exemplo, vai sair o Indiana Jones aí pro Nintendo, por exemplo. O Nintendo tem um hardware bem defasado em relação aos seus concorrentes. Sair até pode sair. Mas o usuário, ele vai ter que se contentar de jogar um jogo bem capado, tá? E ainda pagando o preço full, né? Imagina aí um jogo, por exemplo, aí do... Esses jogos novos do Xbox, que vai sair, por exemplo, aí no Day One, no Game Pass, tá? Onde a pessoa tem... Não vamos dizer de graça, né? Mas praticamente de graça ali na biblioteca de jogos. Enquanto que no Playstation ele vai pagar lá 300 reais. Né? Assim, chutando por baixo ainda, né? 300 reais no jogo. E ainda capado. No Nintendo Switch, mesmo preço. E ainda mais capado ainda, porque a gente sabe que o hardware do Nintendo Switch, ele é bem mais inferior, né? Que os dos seus concorrentes. Então, eu acho que nessa parte, o Xbox ainda, ele vai sair na vantagem. Eu acho que ainda, assim, as pessoas que gostam do serviço vai continuar utilizando Xbox, tá? Por causa dessa questão aí, tá? Agora, falar que vai ser o fim do Xbox, é um pouco difícil de afirmar nessa altura do campeonato. Pode ser que mais futuramente, não sei, a Microsoft desista de lançar o próximo Xbox, da próxima geração, por exemplo. Pra concorrer aí com o Playstation 6. Não sei. Isso é muito cedo ainda pra gente dizer. Mas, por agora, com o hardware que a gente tem agora, com a estrutura que a gente tem agora aí de games, com os serviços que a gente tem agora, mesmo que esses jogos saiam aí nas plataformas concorrentes, é um pouco difícil que o Xbox, ele saia prejudicado, viu? Eu afirmo pra vocês, é que é um pouco difícil disso acontecer, visto que, embora a gente saiba que sim, o Xbox, ele tem um público menor, vende menos videogames, mas o público que está ali, tem uma base de fãs já consolidada. Sem falar isso também, que o público mais casualzão ali, também tem lá o seu Xbox por causa do custo-benefício. Eu, por exemplo, conheço vários amigos meus que compram o Xbox para o seu filho, porque assina o Xbox Game Pass e pronto. A própria criança mesmo pode ir lá baixar o seu joguinho, não precisa ficar esquentando a cabeça com colocar cartão de crédito. Só coloca uma vez ali, pronto, faz ali a assinatura do mês, beleza, depois é só renovar a assinatura. É mais ou menos isso aí que eu penso sobre isso. Vai sair? Vai, mas os jogadores aí de outras plataformas vão ter que se contentar em pagar o preço cheio e também, provavelmente, os jogos vão vir mais inferiores que no Xbox. E você, o que você acha disso? Escreva aí nos comentários para a gente discutir sobre isso aí.